Eu quero cumprimentar mais uma vez a Maria Lúcia Fatorelli pelo conjunto de elementos que ela nos trouxe de ordem jurídica e de ordem conceitual acerca da reforma que não pode ser chamada de reforma administrativa. É um ataque ao Estado brasileiro. E atacar o Estado brasileiro no momento em que nós vivemos é um ato vil e covarde na opinião do Partido dos Trabalhadores. Represento aqui o partido, quero deixar muito claro esta posição. Do ponto de vista da constitucionalidade, nós temos muito claro que essa reforma carrega vícios insanáveis. Votaremos contra a constitucionalidade dessa reforma porque ela fere princípios fundamentais, não apenas de uma constitucionalidade formal, mas de uma leitura sistêmica por impedir, uma vez aprovada, que o Estado brasileiro cumpra sua função social. Ora, função social do Estado é o cerne da própria Constituição. Foi isto que o constituinte definiu. Foi exatamente isto. E ainda que os direitos sociais não estejam no artigo 5º, estejam no andar da Constituição, a farta documentação, a farta decisão do STF por considerar esses direitos como parte de garantias fundamentais a condição da qualidade de vida da pessoa humana. O Brasil voltou à fome. O Brasil que está sendo explorado, espolhado, seja pela dívida interna, que requeriria, sim, deste parlamento, uma atitude firme no enfrentamento que se não foi tomada em tempos anteriores, porque o Brasil precisa enfrentar o rentismo, como disse aqui o deputado Pompeu. O somamos nesta medida, sem nenhuma dúvida. Mas não há qualquer apresentação deste governo, por este governo, seja nesta PEC, seja em outras que visem diminuir o sofrimento deste povo brasileiro. Ou alguém acredita que fazendo esta reforma administrativa, chamada assim pelo governo, não jogará ainda mais instabilidade sobre servidores públicos que estão na base desta sociedade brasileira atendendo, neste momento, as próprias vítimas do Covid. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Ao contrário de estarmos debatendo aqui como enfrentar a pandemia e salvar vidas, como garantir a educação em um contexto tão difícil, como garantir a saúde, deputado Tadeu Alencar, que é obrigação estes servidores lá na ponta, no Sistema Único de Saúde, nas universidades, nos institutos federais, na área de pesquisa, ou servidores dos estados e municípios que se colocam em risco no atendimento da assistência social, por exemplo, e que recebem em troca disso um pronunciamento aqui do representante do governo que os desvaloriza, que os desrespeita, que não traz dados, que não traz números. Este governo odeia números, este governo odeia servidores públicos, porque, na verdade, todo governo que odeia os servidores públicos demonstra ódio à população. Acha que gasta demais com os pobres e mantém os pobres cada vez mais pobres. O conceito de renda, o conceito de integração, hoje é muito mais do que apenas o do recurso financeiro, está também associado ao acesso a serviços. Quem não tem acesso a serviços está à margem de direitos. Quem não tem acesso a serviços não tem qualidade de vida. Agora, existe serviço público? Existe escola pública sem trabalhadores em educação? Alguns gostariam disto e querem fazer isto com essa reforma. Eles querem, com essa reforma, criar vários pontos de acesso à carreira pública para desfazer a existência de carreira pública. E já digo, senhores e senhoras, a seguinte questão. Nós não vamos nos somar a uma ou outra categoria que venha a reivindicar a ser retirada do texto principal, abandonando os demais. Porque nós queremos aqui a proteção do serviço público como um todo. Para as polícias, para a Brigada Militar e a Polícia Civil, assim que se chama, subtenente Rosário, aqui no nosso Rio Grande do Sul, para os professores, os trabalhadores em educação e trabalhadoras, para a saúde pública, para a assistência social, para as universidades, para os pesquisadores, para o judiciário, para o legislativo. Nós queremos que todos e todas, inclusive os militares, sejam tratados como servidores públicos com garantia de que o serviço público serve ao Estado e, portanto, à população. E eu concluo dizendo que essa PEC é inconstitucional por subverter e ampliar os poderes do Presidente da República, é inconstitucional por aviltar os atuais servidores também, por definir diferentes ingressos de carreira, ferindo a Constituição de 88 e ainda me parece que é a dívida com os servidores públicos, porque desorganizaram totalmente a Previdência Social no Brasil. Hoje nós temos carreiras que se sobrepõem com direitos e questões totalmente diferenciadas entre si e agora querem fazer isto, desorganizar para destruir. É essa a meta do governo Bolsonaro, mas o povo brasileiro há de produzir um impeachment antes deste que promove a genocídia no Brasil. E aí E aí